A Câmara de Taubaté aprovou na sessão do dia 5 o projeto do vereador João Henrique Dentinho que proíbe a utilização de recursos públicos em eventos que possam promover, de forma direta ou indireta, a sexualidade de crianças e adolescentes. De acordo com a proposta, eventos patrocinados pelo poder público devem respeitar as normas que já proíbem a divulgação ou o acesso de crianças e adolescentes a apresentações, presenciais ou remotas, de imagens, músicas ou textos pornográficos ou obscenos. Além de garantir que esse público seja protegido de conteúdos impróprios ao desenvolvimento psicológico. A regra abrange material impresso, sonoro, digital e audiovisual, ainda que didático, paradidático ou cartilha, ministrado, entregue ou colocado ao acesso de crianças e adolescentes em local público ou evento licitado, produção cinematográfica ou peça teatral. Isto inclui mídias ou redes sociais. Também se aplica a editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, espaços, iniciativas, cursos, produções, atividades de economia criativa e economia solidária, produções audiovisuais e manifestações culturais, incluindo as que possam ser transmitidas ou disponibilizadas pela internet. Deve ser cumprida também por espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que receberem auxílio ou patrocínio do poder público. O projeto considera pornográficos todos os tipos de manifestações que tiram o pudor, materiais que contenham linguagem vulgar, imagem erótica, de relação sexual ou ato libidinoso, obscenidade, indecência, licenciosidade, exibição explícitas de órgãos ou atividades que estimulem a excitação sexual. Em caso de descumprimento, o infrator estará sujeito à impossibilidade de realizar eventos públicos por cinco anos. A proposta tem parecer contrário da Comissão de Educação, com votos das vereadoras Elisa Representa Taubaté e Talita Cadeirante. Elas decidiram acompanhar a decisão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que se manifestou contrário ao projeto. Além disso, Talita ressaltou que a consultoria legislativa havia apontado que a proposição não atende à técnica legislativa, pois, na sua maior parte, afronta a ordem constitucional, além de desconsiderar mecanismos já previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Apesar dessas observações, a maioria dos vereadores aprovou a proposta. Duas emendas foram aprovadas com o texto, uma que faz a adequação textual e outra da vereadora Talita, que altera o termo sexualidade para sexualização. A proposta teve aval em duas votações com a convocação de sessão extraordinária e segue para o Poder Executivo.